Muito bem, blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, badalo na jogada nesta belíssima segunda-feira. Lá no bairro Aeroporto Velho, tem o ginásio Centro de Iniciação ao Esporte. É o CIE ou CIE, cada um chama como quer. E esse ginásio estava ocioso, praticamente abandonado. Agora não! Seu Closby Pereira, através da Fundação Garibaldi Brasil, onde ele é o diretor de esportes, começou a movimentar as dependências do Centro de Iniciação ao Esporte, no bairro Aeroporto Velho. Veja, no blog. Blog do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da bola do FM 106.5. Em nome da Verágua, IP Imobiliária, Arassup, SESC, CMF, Centro Médico da Família e Pizza Crack. Crocante 45 sabores. Manhã de sábado, blog do Chico Pontes em qualquer lugar. E hoje estamos aqui no CIE, Centro de Iniciação ao Esporte. Primeiro torneio interno de Escolinha de Futsal. Comando o seu Closby Pereira, Fundação Garibaldi Brasil. Abertura da competição. Crianças, atletas, futuro do esporte, futebol e futsal do Acre. Aqui, olha. E aí as famílias. As mães, os pais, acompanhando seus filhos, famílias. Os pais, todas as mães, convidados, podem ficar em trás. A coordenação, o seu Closby Pereira aí, comandando as ações. Muito legal. A organização e abertura da competição. Coisa bonita, viu? O blog do Chico Pontes está em qualquer lugar e em qualquer modalidade. Quer ver como está? Está satisfeita com o seu filho aqui, tá? Tem quantos meninos aqui? Esse daqui, ele é o mais velho aqui, tem mais de ano. É, tem mais um? Não, só ele. Está só ele? E é bom, não é? Para ele, você que é o pai. Muito bom, muito bom. Né? E a senhora está satisfeita? Muito, muito satisfeita. Tá? E você que vai jogar, está bem? Estou muito. Disposta? Beleza. Falar com o outro aqui. Bom dia. É bom trazer o netinho ou é o filho? É neto. É neto, é bom trazer ele para jogar. É ótimo, é ótimo. É? E tu está bem? Estou ótimo. Está bem? Tá? E você, está bem? Vai jogar bem? É a mãe? Sim. Ela joga bem? Está tentando. Olha! Parabéns, viu? Muito bem. Então, está aí as crianças, as famílias falando, participando neste sábado aqui no CIE. Professor Som Edson Maria falando para os presentes. O que a gente tem aqui, como vocês nos acompanham há algum tempo, sabe que ela é pequena, mas sempre vem fazendo o melhor, tá? Lógico. Sem o apoio de vocês também não teria isso aqui, porque se não tivesse os alunos, não teria isso ali, né? Eu quero dizer que, para a palavra do Anderson, presidente da Fundação Garibaldi Brasil. De nada, eu quero aqui trazer um abraço carinhoso do nosso profeta João Botaló, ele não pôde estar nessa agenda, que está em outro, nesse momento ali no Florestal, uma ação do nosso Saeb. Mas, antes de mais nada, também quero dizer que parabéns a toda a equipe, que coordenação, toda a nossa diretoria de esporte, pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço de fazer, porque realmente as ações... Ana Alice, representando a secretária na Piga Bistênica, está falando, ouça aí. Ela é muito, ela apoia muito esses projetos, esses projetos que as crianças estão inseridas, ela entende que o esporte tem que ser parceiro da escola, a atividade física faz parte do desenvolvimento integral dos nossos alunos. Hino Nacional. A futebol da Piga Bistênica, está falando, ouça aí, a atividade física faz parte do desenvolvimento integral dos nossos alunos. Conta-pé do primeiro jogo, Closven, presidente da Fundação Garibaldi Brasil, soma e a professora de educação física. Começou o primeiro jogo, de amarelos brazucas, de verde os galácticos, bola rolando no ginásio Sierre, futsal. Closven Pereira, fale aí. Closven Pereira, fale aí. Já isso aqui praticamente abandonado, né? Então esse trabalho já vem realizando há um ano e meio, com o próprio esforço dos professores, de toda a diretoria de esforço e lazer da FGB. E vamos dar segmentos, mais incentivo, mais apoio, falar com o professor Bocalon, com o prefeito Bocalon, para ele vir aqui fazer uma visita, ver como isso aqui, ó. Pais, mães, avós, tias, os meninos brincando. Eu penso aqui, significa o quê? Tirar todos da ansiosidade. E aqui é um centro de iniciação, um esporte. Aqui que é a sede de formar jogadores, tanto na área de basquete, vôleibol, futsal, handebol, aqui é o ponte, né? Então, eu só tenho que agradecer ao professor Sonson e toda a sua equipe que deram nisso e a gente vai dar continuidade. Com apoio de todos, a gente tem que dar, utilizar esse espaço para essas crianças. Olha que felicidade que eles têm. Olha os pais, olha as mãos. É isso que deixa a gente ter lento na área de esporte. É dando e otorgulizando essas crianças, nossos adolescentes e jovens, tanto de Rio Branco como de todo o estado. Obrigado, Closso. Valeu e obrigado. E assim a prefeitura vai iniciando, colocando em prática seu calendário esportivo neste final de ano. Vamos ver se vai começar 2024 com toda a força. E assim a prefeitura vai iniciando, colocando em prática seu calendário.